Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos no vídeo do meu canal rapaziada Não sei se a painel vai permitir que eu poste esse vídeo Mas se eu postar, nome é Poetas no topo JP, César, MC, Sain, Dekar, Leal, Dom L, A Júlia, Majord, Xamã, BC Rafa e Freud Vamos com pessoas pra caralho mano, vou culpar Seu zão filho O tapê vazio Diretamente de Guarulhos, JP Pô 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 Você vindo lá, quer me ver fora de área Mas seu gatilho hoje não vai mais me parar Pois tem 319 balas Cansando alto igual uma serenada Pra nunca ter que disparar Ok, perto no topo, né? Veja quantos troféus Vários irmãos cavando fé em meio alféu Rimei em praças e era inimaginável O que me levaria até a praça da Torre Eiffel Ainda assim a nossa luta é tão cruel Nem tem dispô, nossa liga é bruta Tipo o Enefell Igual carreto louco, nem pensa que tá mel Caralho Tá aqui Caralho 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 Um de raça na ladeira onde tudo acontece Busque no copo que ameniza o estresse Tô confortável, cidade anoitece Mais atividade que a vida nem é um teste Nada é o que parece Foco no trabalho mano, segue o plano Faz essas notas girar, nós não tamo brincando Um trago no balão e um gole puçando Minha mina na garupa e nós acelerando Sabe quem tá no comando Faz esse erbocha chorar, nós não tamo brincando É que Deus dá farinha, o diabo rasga o saco Mas daqui nós segue trabalhando Eles falaram pra eu me pôr no meu lugar Por isso que é 10 anos eu tô aqui É voltado o ano lírico em noite de apocalipse Quem não tiver caneta então não vai subir Tentaram me matar mas eu sobrevivi Agora é tanta merda que eu tenho que ouvir Que eu tô ultrapassado, flow quadrado Que eu não sou contra o C e contra o V lá do central C Agradeço o hip hop pois eu conheci O movimento na favela que mudou minha história Por isso nós é Ed Rock e nós não é Ed Mota Tamo libertando a mente desses idiota A favela ainda chora e ninguém se importa Foda-se quem abre as pernas pra casar de aposta Vem minha família de novo no morro fazendo vaquinha Porque meu tipo viciado em jogo tá devendo mais uma agiota As ruas perguntam só mais uma jota Os políticos vêem nós como mais uma nota Ecológico vai soltar a valsada meia noite Eu vou fazer as carruagem virar abóbora Eu tô na trincheira então mãos à obra Eu não sou uma estrela eu sou uma iota Mas você é um primeiro O que é? O que é? O que é? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que o empresário pensa que é, pra contestar toda minha caminhada Fiquei rico com a minha verdade, onde ele estava no tempo da baixa O empresário escravo grata, com o tempo eu entendi que eles querem que tu se cala Nasce com o poder da palavra, essa é a minha cruz, essa é a minha saca O país do melhor drink, um dos mais foda, a rua e requinte, a tua escola A pura malandragem é de onde eu vim, sabe que os gringos vêm comprar de mim Cê importa, e que importa, minha história também te marcou Vidas caro, vapor, no meu flow, no meu corpo, a marca de roupa mais louca E as rimas tatuadas na pele das mais roupas, muitas Ô má, que passagem, tem sido um voo doido, seu de falar o quanto que girou Vigirar, vagabundo me subestimou, isso é de tabla, onde foi, nesse mundo de robôs Eia, e nunca vai poder fazer o que eu faço, o que desajustou minha mente É o que desequilibrou, combustível desabilitou, concorrência, inflamável, intenso Sem tempo pra inveja gun, fez tio do zap, essas neonaziex, todas big techs, tic-tac Roubando seu tic-tac no Rolex ouro, ao menos me segue Então é, unfollow todos É verdade que eu tô vivendo bem Me soltaram um ano bilionário e me xinga de comunista Não deve tá batendo bem, sinal que meu som tá batendo bem Em toda quebrada meus cria tão rindo disso Tem dias que eu também fico desiludido Com dose de cachaça, mais cara que o whisky No chapa eu sei o que significa, na garrafa escrito Vendi muito amigo no crime, eu não prego whisky Mas tive na esquina, tu sabe qual é o instinto De rolê no rio com meus bons bandidos Eu sou zavata, mas também sou ponte ouvi-la Malandro demais, todos sabem, vira, bicho E um dos nossos gosta de police É real que meu egoismo tem muita melancolia Ela escute isso porque eu foto como se fosse o último dia Eu curto essa mina e sei que ela me curte Prefere o de caro vapor que um otário de Gucci Se você é peroteia, mulher parece meio red pill Sem o sal, se as mina te engole de Kill Bill No meio do arruma de macho, diz e aí filho Sei só nome de marca, nome de marca Todo mundo sabe que o melhor tempero é Nordestside Pega o molho no Spotify, não fode meu pai De rolê no rio com meus bons bandidos Eu sou zavata, mas também sou ponte ouvi-la Malandro demais, todos sabem, vira, bicho E nenhum dos nossos gosta de police Pra ouvido doente, a Júlia é remédio Algoritmo do trepechato, cê escuta essa merda, eu fico no tédio E eles tão querendo saber como lucra e ganha um rap feminino O que eles fazem, nós faz ao contrário E assim separamos rappers de meninos Ok, assim separamos as mulheres dos brooks Agora ela conhece a Júlia, não vai cair nesse seu papo de novo Formando mulheres espertas que sabem como o movimento é esse jogo Não gostou? Sinto muito, mas olha pra mim, bebê, eu sou novo Eu quis ser rima de pautas raciais, mas cês nunca incluíam mulheres Eu quis ser rima que era quebra de tal, mas cês nunca incluíam mulheres Eu quis ser rima que era pretos no topo, mas nunca incluíam mulheres Se hip hop é sobre igualdade, essa porra que você fez nunca foi rap Ei, eu tô falando como cê codona Se ele é ruim tudo que acredito, ganhar meu dinheiro e investir na quebrada Ok, entrar no fone dessa mina balada Mudar sua perspectiva, eu vou botar ordem se eu entrar na casa A Júlia Costa é pura lírica, de fato é o que o hip hop esperava Na rima a Júlia não brinca, de fato é o que o rap pede precisava Contratante sem senso, público de Enzo No berço da miséria, eu nasci brasileiro No véu da ilusão, eu não me submeteria De fato eu sou a rapper que um ou disse orgulharia Contratante sem senso, público de Enzo No berço da miséria, eu nasci brasileiro No véu da ilusão, eu não me submeteria De fato eu sou a rapper que um ou disse orgulharia Provido doente, a Júlia remédio Provido doente, a Júlia remédio Quando era 2014, a gente fazia freestyle com fome Rodas de rima que era pra ter o respeito da rua E agora, tá meio sem roupa e perdendo sentido Papéis e vestidos Mano, a roupa tá boa, porém essas rimas suas são tão cruas E o camarim tem pizza, se eu bater meu pé no show Deixa a chefe pixie, que eu te ajudo a comprar flow Mano, é fictice A fama do rock'n'roll Sem Deus é difícil Não me leve bem, material preenche O que eu nunca tive Mas quem quis me atender quando eu soquei o espelho em crise Tava em crise, minha filha aqui Meu iPhone 15 Vai ver que um descarrega merda e somente um sobrevive Eu não posso parar A vida real é lá fora e me espera Duas gotas de calmante Muito semblante E para filmar de já era Muda essa roupa Rodrigo Ninguém aqui quer saber de problema Não foi você que falou que sabia fazer o melhor show da sua Então vamos lá Porque agora vou dizer uma parada que você nunca irá me confessar Eu já lembrei muito você dessa depressão Mas ainda me pergunto quem daqui vai me tirar Ou se vão parar de me atirar Concorrente sem respirar Quando Rondo rindo Pensamento é lindo Vim da perto eu não sei disfarçar O erro do trap foi ter cancelado o ano liricou E tal genérico O grande mestre se afastou Também não julgo, pô, já saturou Alto da artista, pequeno prêmio Magi é o OVNI do milênio A lâmpada ainda é desconfortável se tu ouvia a visão do gênio Me arrume inimigo novo Os antigos cansei já ficaram um tilt Nome amedrota e não me confronto E perdem muito tempo em suíte Bato igual pô, pô, chute igual crocó Pela tatua, meu urso no corpo Lembra da gente fazendo vaquinha E hoje nós lucra com a venda do pô Vê o chamão, o culpa na TV me deixa alegre MVB, o Little Hair, o culpa na TV me deixa alegre Preto no topo e como que eu tomei mais leve A paciência da tartaruga é mais eficaz que a velour da leve Soava com o Jack e o Volvo Já tava calvo, bala no alvo Rackson, Rackson, morri e nasci Cinema de novo De patamar que eu fiz um rap Rock Joia pintada, cocei no meu ovo Jack, conta pra patamar que eu fiz novela Lack, morri e nasci Poeta de novo Indígena Plex, Panthea Se liga na ref Poetas do tipo Ressurreição do Vumbap Louco, devolve meus raps Tentando convencer o R.D. a sair do mercado Tentando convencer o Icarat ter um emprego novo Falou que ele é amigo do tal de Paulo Que vendia prensado Passou na recorte, esse dia foi suco O cara... Muita grana no bolso, flow cinema na mente Ramonzinho cana e coço, tropa do índion quente Muita grana no bolso, muito pouco, outro poeta no turo Só tá vindo essa coisa de pôr, cama, licença poética, gente Poetas no turo Um escorpião no curto, um poema no bolso 44 mil rima na mente Iemanja Gang Iemanja Gang Eu tô na sua área, eu quero minha coca, eu quero minha coca Carne tá certo, eu não entendi, tô com minha troca Trap real tá aqui, dinheiro nós tem sim Quero ver quem tá contra, quem tá contra eu não fode Praticamente eu sou um dos primeiros Pineapple Store Depois de mim veio o Choice e alguns manos lá da batalha Rap tá vivendo um momento cônico Negos brigando pra ver quem é o próximo Gravadoras adiantando pagamento Fecho com a Sony, a Universal Já sabe meu nome, eu tenho contatos Pra eu chegar onde ninguém chegou Eu vou fazer o esforço que ninguém mais faz Sou da quebrada, sou um cara sagaz Quem gosta, gosta, não gosta, tá paz Eu tô no jogo porque eu sou real Tô com o JP e o Dom L Continua pela, nós não perde Vem de Guarulhos, eu sou o 7 De librado, eu sou o tonicão Tenho o lado bom e o lado mal Eu tô no Rio, tô na sua área Quero minha coca Poetas no topo, eu tô aqui de novo O falador tá fora Nunca tinha tido um MC Então não fica triste quando for embora Seu amigo parece o pedinte Você foi na festa, só que ignora Molecadinha sufocando rap Até hoje em dia cês tão dando conta Minha glock é da xenofobia Mata alemão, ela é poliglota Eu tô no Rio, tô na sua área Quero minha cota Poetas no topo, eu tô aqui de novo Os falador tá fora Ainda bem que eu te encontrei Me encontrou no dia do pagamento Transfiro dinheiro pra mim mesmo Você é um trouxa, eu te dibrei Experimenta outro timbre A liga do rap é igual futebol Dinheiro de troca de time Mas sou preferido é oficial De fato esses manos fuderam com a indústria E o rap tá porno Sei que tem carro envolvido Com casa e piscina Mas olho no acordo Eu perdoe você que não acordo Esse tempo todo no topo Caralho Sempre deixou um bem na cara do gol Eu peguei o Uber e horas de voo E o baile é lotado de bala e de doze Nossa disposto Bem antes do topo Seu mano querendo a receita do bolo Levanta a cabeça morrer do seu choro Nossa clássica o black helicóptero Pulo direto pro top 10 Tira a doença do seu cérebro Ômega 3 Top 10 Ela não quer saber o que acontece Quer liberdade com a top less Praia vazia os coquetéis Viver na sacada dos hotéis Rapaziada, o máximo respeito do mundo Os caras deram tapa na cara de todo mundo Lá ele Caralho cantaram pra caraca A Julia canta muito Uma mulher pra representar Rapaziada Rapaziada, eu não tenho o que eu falar Fiquei sem reação Reagindo a música sem reação Todos se destacaram na minha opinião Tá ligado É Teve algumas indiretas ali Óbvio que teve Caralho foi muito foda Porra mano Não tenho o que falar não Beat muito brabo Quando eu pensava que o beat vinha O beat ficava Bum Bum Ficava em silêncio Nada vinha a voz dos caras Entendeu Tipo assim mano Os caras já é de outro nível Outro nível Pode perceber isso Qual é mano Foi a porra DK JP O César Porra Leal Podom Major Julia Xamã O BC Rafa Froico É Deus peito rapaziada Eu saio também Os caras cantaram muito Deus me livre Essa moça aí ficou muito brava Ficou muito brava Deixa os comentários o que vocês acharam Eu quero saber a opinião de vocês Ficou arraviado Caralho Valeu Até o próximo vídeo Fé